E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo É da experiência terminar pra você ter mais platoverso e eu te quebrar na onde eu fizer meu universo Só pra você entender que você se atrapalha, isso é pra relevar os coro que eu te entregava no Largo da Batalha Aê! Dá um milhares! É, caralho! O jogo é sujo e não admite falha, só ganhou de mil uma vez e nem foi no Largo da Batalha Foi lá em Pirituba, então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada, não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada Só pra você entender que você atrapalha, isso é pra publicar, Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar, porque depois ela vai embora, que eu vim pra te tirar Será que é que você é boa, não tem nem como negar, me ganhou numa final com seus amigos pra passar Mentira! Só pra você entender que você não faz o gol e dá uma vez Só pra você entender que agora não é mais o gol e naquele dia eu prestigiei o pocket show Até porque você já se enfrenta, ganhei você usando a cabeça do seu grupo, Fogo Alfavela Aê! A intenção sempre é boa, mano, fazer rima, nunca pronta e nunca atua Eu chego junto e a barata tonta, vai voltar tranquilo que meus versos valem ouro Agora eu te misturo, eu te amassar esse besouro Não arruma nada que meu verso não te ataca, sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica e acabam com a barata no pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada, barata fraca igual você morre na chinelada Mas é gordão, vai voltar junto de quebrada, vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta, eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário, cê fica tremendo Eu sei, então não corre não, porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa, nada amedratadora, amedroncadora Eu sou a barata voadora, você não precisa Mas segue pra fila uma noite de boca, se eu for, se eu chego você corra Demorou parceiro, mas eu faço de R a B, pedir o terceiro, não vai ter pra onde cê correr Se é barata voadora, só lamento, tomou uma voadora, sai voando daqui que ainda dá tempo Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote, deu pra ver que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna, porque eu sei, que lá tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta, amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você, corda, bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói, esse cara é muito louco mano, eu falo a verdade, você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro, que o quadro te acaba Fez uma imagem que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome, é fácil você copiar minha rima Já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior, é porque ele é o pior Copiei com a palavra do pão, porque com ele disse eu doassei melhor Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engadilha Você é a que nem a duração, mas o meu brinquedo não pega na pilha Então vê se escuta que eu atropela com você Ô parceiro, se cê quer morrer eu vou te matar agora Venho falando pro trovão de como eu sou lá fora Que eu reclamo o seu freco, que eu fico me remoendo Se eu gostasse de perder não venci o que eu tava vencendo Então vou te falar como é que vai ficar Veio com o papo rosto querendo me atravessar A primeira sua você ganhou, tá anotado A última da sua vida deixaram culpado Então, pra não parar o que vai acontecer Situação, o baile é pesado Independente dos adversários, nós não é brecado É dessa forma, nós rimamos mesmo sem hype Foda-se a polícia, nós rimamos sem mais Eu sou homem e brabo, o brabo tem nome, mas não é Prado Aê parceiro, sem maldade cê no peito Falando pelo movimento e arrumando treta Pagando de louco, esse não é seu direito Se eles vingam a arma, tô segurando teu peito Vai ficar em choque ou a sua responsa vai ficar por hip hop Cê quer pagar de louco, na ir na vacilação O nome não é Prado, mas também não é Magrão Aê, aê Três, dois, um Tá suave, a arma não segura no peito meu mano Só que agora eu vou te mostrando o que é essência Se eles vingam a arma é porque quer matar a cultura E se nós tá de pé é porque nós é resistência Isso é tipo um jogo, em mim todo mundo aposta Eu acho que foi diferente a sua proposta Cê não entendeu que eu vou mandar resposta No mata no peito, essa postura é só facada nas costas Nada a ver, comédia, cala a sua boca, nós é a rua Eu falo só por minha vida, cada um tem a sua Nós é a cultura e tá de pé, é gordão Cê é zica, mas seu parceiro não é Nós é resistência, nós tem as autoestimas Os policia trabalham enquanto a gente rima Nós é resistência sim, mas vamos além A escada é muito grande, ninguém precisa derrubar ninguém Ninguém precisa derrubar ninguém Mas dessa eu fui ligeiro Eu só tô devolvendo o que eles fizeram primeiro É da hora, mas olha esse pau no cu Ele acha que ele tem postura Demorou Ô parceiro, no improvisado Cê tá contra o cara e disse que eu sou da hora Então pede o terceiro e chama o Prado Não me importa se você se achar o brabão, o moleque tralha Você, eu já espanquei aqui na aldeia E você na sua casa, largou na batalha E como você falou que eu não te conhecia Tá vendo mano, esses caras é foda Pura hipocrisia Mas não tem problema não Se acha que ele é foda, porque ele fala que manda bem Aí gordão, se nós for pra gente ter Fechou com o errado, tá errado também Mas não é só cê chegar na aldeia Olhar pra plateia e isso falar Fechou com o errado, tá errado também Mas se cê tá no certo, cê tem que mostrar Cê veio todo o pessoal na sua sessão A ideia era com o cara, mas eu vim da direção Vamos ver o que que vai acontecer Agora não tem ninguém pra chamar de comédia O que que você vai dizer? Aí! Eu vou dizer que você foi enganado Parabéns Prado, você é advogado do diabo É o brabo da norte, o brabo da sul Foi fechar com o errado, ele não veio pra falar Tomou no cu O que que tomou? Fala aí Ei parceiro, isso daqui é uma batalha de frio Tá metendo o louco? Não é questão de pular na bala Se a batalha é pessoal, vai lá fora e fala com o cara Aê! Aê! Sabe qual é? O! 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 Aê! Aê! O! Lá fora eu não falo com ele Porque aqui dentro é que nós te comunica Lá fora ele não fala comigo Porque ele acha que ele é o Zika E sabe o que acontece na hora que eu entro? Ele fala que tá certo Mas não vem se eu me provar os argumentos Mas cê fez igual e tá fazendo pra se aparecer Esperou a câmera ligar pra tentar se crescer Lá fora eu não falo com ele Aê parceiro, não precisa disso pra se aparecer Conversa, porque o cara é sujeito que nem você Aê! Já conversaria porque nós te trombolhamos outros dias E mano, não vou ficar explicando pra você o que eu nem devia Só que sabe o que é engraçado? É você não entender Que ele falou que eu não me conheci e vem me jogando na cara Rima clichê Não vai ficar se explicando? Como assim? Cê tá correndo? Se desde o primeiro round é isso que cê tá fazendo Aê! Eu não entendo Você se engasobou A avenida é longa e teu retorno já passou Aê! 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 Você falou que a depressão tentou te matar E depois você se matou de tanto tentar Cê tá certo Porque esse é o progresso A tentativa faz frustração E a frustração gera o sucesso Pois o artilheiro joga muito O goleiro joga muito Só com o gandula também tem função Essa é a vida Você sabe mano que toda vez que eu aqui Eu tenho que agradecer Por isso que você tá ligado Que quando vai retomar o nível não vai descer Já por cima mano eu tô rindo Mas agora mano eu vou matar você Isso é batalha parceiro Você tá pronto pra matar ou você tá pronto pra morrer? Eu vou fazer o que eu for necessário Que eu faço o possível pra sobreviver Boa! Boa! Boa!